Música O município de Ermo está comemorando os seus 29 anos de emancipação político-administrativa. E para comemorar esta data, a atual administração organizou uma grande festa em homenagem a todos os ermenses. Então a gente está muito feliz hoje dando início a nossas comemorações de aniversário aqui do município do Ermo, esses 29 anos de emancipação política-administrativa. E a gente está aqui dando abertura ao nosso desfile de máquinas agrícolas, valorizando os nossos agricultores, as pessoas que trabalham sabendo que o nosso município do Ermo é agrícola. Nós viemos da agricultura e queremos valorizar muito os nossos agricultores. Música Tivemos o nosso desfile de tratores agora pela manhã, com todos os nossos munícipes convidados. Na tarde aqui temos também atividades culturais, atividades esportivas, vamos ter também algumas apresentações, show musical. Então é uma tarde muito proveitosa aqui no nosso município. Então agradecer a todos que estão participando e mais uma vez parabenizar o nosso município aqui pelos 29 anos de emancipação política-administrativa. No sábado a gente comemorou uma tarde muito animada com o baile da melhor idade aqui no município de Ermo. E à noite, às 19 horas, a gente celebrou uma missa em comemoração aos 29 anos de emancipação política-administrativa aqui no município de Ermo. Então a gente fica muito feliz, a gente quer dar os parabéns para a nossa população, para a nossa população hermense. Ermo é um lugar maravilhoso de viver, Ermo é um lugar que cresce, que se desenvolve cada vez mais. Eu, em nome das soberanas da sexta festa do agricultor de Ermo, gostaria de desejar um feliz aniversário a Ermo. Eu, em nome da município de Ermo.